Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E esse é o terceiro vídeo da série sobre receitinhas maravilhosas que estão indo à hora aqui nesse canal toda sexta-feira às 11 horas da manhã e o vídeo de hoje é um molho rosê especial que é maravilhoso, gente! Esse molho eu gosto de fazer especialmente para colocar em cima do cachorro quente. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal e também de ativar o sininho de notificações para vocês receberem todos os vídeos que eu estou postando aqui, tá? Então vamos conferir! Então olha só, a gente vai precisar de uma xícara de ketchup, dois ovos, uma xícara de açúcar, meia cebola picada, um copo americano de óleo, uma colher de vinagre, duas colheres de creme de leite, uma pitada de sal e um recipiente para você colocar o seu molho. Bom, a gente vai jogar tudo no liquidificador. Os ovos, o açúcar, a cebola, o ketchup, o vinagre, o creme de leite e por último, a pitada de sal. Bom, a gente bate tudo no liquidificador e vai acrescentando o óleo aos pouquinhos enquanto a mistura está batendo. E a gente vai deixar bater por mais ou menos uns 3 minutos. E por fim, eu aconselho você a colocar em um recipiente assim que fica bem mais fácil de servir. E para essa receita que eu fiz, rendeu essa quantidade aí, um vidro e meio desses aí que eu estou mostrando para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Comenta aqui embaixo também. Eu quero saber o que você achou desse molho, tá bom? Muito obrigada por ter assistido. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!